Quando você vai embora eu fico louco Muito tempo com você pra mim é pouco Se você tem que ir, eu vou sentir Difícil é aceitar Ter que te dividir, não vou mentir Não dá mais pra aguentar Quero passear contigo, abraçado Sem achar que estou fazendo algo errado Viver nossa paixão sem restrição Sem ter que me esconder Tirar do coração a sensação Que de repente eu vou te perder Eu adoro te beijar, adoro te abraçar Adoro te ouvir dizer Que só eu sei amar você Que eu te faço feliz, eu te faço viver Você adora me beijar, adora me abraçar Então por que ficar assim? Vai lá, resolve a sua vida E volta de bênção pra mim Eu adoro te beijar, adoro te abraçar Adoro te ouvir dizer Que só eu sei amar você Que eu te faço feliz, eu te faço viver Se adora me beijar, adoro me abraçar Adoro te abraçar Então por que ficar assim? Vai lá, resolve a sua vida E volta de bênção pra mim Quando você vai embora Eu fico louco Muito tempo com você pra mim é pouco Se você tem que ir, eu vou sentir Difícil é aceitar Ter que te dividir, não vou mentir Não dá mais pra aguentar Quero passear contigo, abraçado Sem achar que estou fazendo algo errado Viver nossa paixão sem restrição Sem ter que me esconder Tirar do coração a sensação Que de repente eu vou te perder Eu adoro te beijar, adoro te abraçar Adoro te ouvir dizer É só eu sei amar você Que eu te faço feliz, eu te faço viver Você adora me beijar, adora me abraçar Então por que ficar assim? Vai lá, resolve a sua vida e volta de vez Eu adoro te beijar, adoro te abraçar Adoro te ouvir dizer Que só eu sei amar você Que eu te faço feliz, eu te faço viver Dizem adora me beijar, adora me abraçar Então por que ficar assim?